Olá, tudo bem? Tudo bem, João? Como é seu nome? Alessandro Cavaleiro Cavaleiro, o rei O nome é artístico já, hein? Artístico já, sim, João E você é médico aqui? Então, João, aqui eu trabalho com desenho realista Feito no lápis, grafite, né? E faz quatro meses que eu estou morando aqui Eu montei uma escolinha aqui em Andatuba Sou daqui de Andatuba mesmo, natural daqui E estou aí com os alunos aí tentando na batalha Para você conseguir estar divulgando os meus trabalhos aí Mas quanto tempo é esse desenho? O tempo que eu desenho a gente faz uns seis anos, João Seis anos? Seis anos que eu trabalho com isso daí E quanto tempo você mora em Andatuba aqui? Em Andatuba que eu estou morando aqui faz sete meses Sete meses, e sete meses tem um ateliê aqui? Isso, tem um ateliêzinho aqui É um plantinho improvisado, né? Estou com bastante alunos já Quantos alunos você tem? Eu estou com um total de 19 alunos E quem mora tanto na sua casa lá? Então na minha casa mora minha esposa, o meu pai, eu E tem um filho que de vez em quando vem passear em casa aí E a gente paga aluguel, paga aluguel aqui também, né? Então a gente está lutando aí na luta aí pra ver se consegue Mas pra frente eu estou montando uma escolinha bem adequada Mais conforto com meus alunos aí, né? E estamos aí lutando com a vida aí pra ver o que Deus prepara pra nós aí Você não tem o material completo que você quer, que você sonha, né? Não, João, eu não tenho No momento assim, ainda não estou tendo Porque a gente paga aluguel, paga aluguel aqui da casa Eu não estou tendo assim uma renda que dê pra mim estar comprando esses materiais É um material encorcado, né? Então eu compro mais os materiais nacionais aqui da Cuba mesmo Mostra o material aqui na mesa Essa mesa aqui não é o ideal, né? Não, não, essa aqui é uma mesa que a gente Improvisada? Improvisada, né? Então, os materiais que eu vou ter, João É os materiais nacionais que a gente encontra aí em qualquer papelaria do Brasil aí Que é Faber-Castell, né? E os papéis também pra desenho eu uso a cartolina Que no caso não é o ideal Não é o ideal? Não é o ideal porque tem o papel fabriano que é importado também, né? Que ele vai dar mais realismo no desenho E os lápis também, João Eu tenho um lápis importado E esse lápis eu vim ganhar esses lápis Ele é um lápis muito... Na verdade, ele é caro Ele não é um lápis muito barato Você ganhou Eu ganhei Você não pode comprar Não tenho condições de comprar no momento, João Ele é um lápis standard Deixa eu ver onde eu coloquei ele aqui De tão pouco que tem, você nem sabe onde eu coloquei É, nem sabe onde eu coloquei, João De tão pouco que eu tenho Aqui, João Esse lápis aqui é o standard, né? Então, a caixinha com 12 A gente vem encontrar só em São Paulo Então, 87 reais Nossa, é caro, hein? Então, eu tô aí Às vezes peço alguma doação Para as escolas que me ajudam, né? Aqui tem o Crança, o Centro Social sempre tá ajudando E também eu tenho um projetinho aqui Que eu tô ajudando as crianças da casa da criança Ah, você tem um projeto? Como é que é esse projeto? Esse projeto funciona assim Eu conversei com o prefeito daqui E essas crianças de infratores Que hoje tá na casa da criança Eu, ano passado, tava dando aula Assim, como voluntário Sem cobrar nada, né? Eu só parei porque agora Da eleição do novo prefeito E até, inclusive, tô pra conversar com esse novo prefeito Pra mim, a gente tá dando uma ajuda Pra essas crianças Trabalho voluntário Voluntário, não cobro nada Pra mim, tá dando uma ajuda Pra essas crianças aí, né? Tem muito desejo de desenhar Não tem condições de pagar Então, eu tô aí, João Nesse trabalho aí Só que o que tá faltando pra mim aqui um pouco É estrutura Estrutura Esse desenho Esse desenho que eu fiz aqui Mais ou menos Do José de Camargo É um desenho feito na cartolina Com lápis simples O ideal era que Era um papel fabriano Fabriano O lápis Esse lápis Então, o que acontece? Pra mim fazer um desenho desse Esses lápis nacionais Que a gente encontra em qualquer Taça de materiais de escolar Eu já tenho uma certa dificuldade Pra mim chegar com um de pele É mais demorado, né? E os lápis importados já não, né? E você precisa desse lápis Pra os alunos, né? Sim, na verdade Esses alunos A maioria dos alunos Meus aqui Eles também precisam desse lápis Então, tem uns que tem Parte financeira boa Que os pais estão comprando Alguns também Que são um pouquinho carentes Que até a parcela minha Por vez no curso De 70 reais Eu cobro aí 40, 50 Pra eles Estar podendo desenhar, né? E... E o ambiente também, né, João? Aqui é muito calor demais Muito pequenininho Ah, um ventilador Isso, às vezes Chega algum daqui Eu preciso mandar se retirar Em casa também não dá Que é três cômodos pequenininhos, né? Muito pequeno Então, é por esse motivo Que eu tô aqui por um ano Se você conseguisse Um local maior, né? Sim Daí eu estaria divulgando melhor Meu trabalho, né? Mais espaço Mais ventilação, né? Inclusive eu preciso de um... A mesa, né? Como é que chama? Mesa de luz, né? Mesa de luz? Uma mesa de luz É... Uma mesa de luz profissional Queira aí, quero ver Essa mesa você que fez? Você que fabricou? Isso, eu que fiz Artesanalmente? Artesanalmente E geralmente tem pra comprar Os melhores desenhistas do Brasil Usa a profissional Ah, você fez Nosso desenhista tem isso daí E a mesa ali? Como é que chama aquela? Então, aquela mesa É um cavalete em pé Cavalete? Você não tem? Essa daí é um cavalete em pé Que eu já tenho ela Tem? É uma só? É uma só Só que na verdade Eu precisava de uma mesa De desenho profissional Que ela fica mais imprimada Nela mesma Já vem a mesa E até inclusive Aqui eu tô precisando Não tenho até É a realidade Bebedouro no momento Que não tem condições Que o dinheirinho Que tá entrando pra mim aqui João É daqui pro aluguel Daqui pro aluguel? É O que eu tenho daqui É pra pagar o aluguel daqui E pagar o aluguel da minha casa Então esse dinheiro Eu não tô conseguindo Tipo assim Tirar um lazer No final de semana Ou então Por enquanto o dinheiro Que entra aqui É só pro aluguel Então eu tô querendo aí Tá montando uma escola Bem adequada mesmo Pra eu poder tá aumentando Os alunos Fazer um negócio Muito bem Os trabalhos voluntários Também Os trabalhos voluntários também Né? Eu vou tá Projeto aí de tá Fazendo umas camisetas Com meus design Com meu nome Né? E também tá podendo ajudar As crianças que não podem pagar Também aí Só que essas crianças Eu fui conversar com o prefeito Ou em parte do prefeito Doar o material pra mim Eu entro O curso né? Voluntário E a prefeitura cede o material pra mim Tá mas o sonho seu É ganhar o seu material próprio também Ganhar o seu material próprio também Pra você cobrar dos alunos Sim Cobrar dos alunos sim Mostra algum desenho do Faro Que você vai fazer aqui Então esse desenho aqui Como eu falei pra você Eu desenho através Olhando Pela foto Esse é do Rodrigo Faro Estou desenhando ele também E tá gravando um vídeo Né? Uhum Dele né? Botar a banda no quadro aí Espero que Se tiver uma oportunidade De entregar nas mãos deles Esse desenho E assim E tem eu Um pouco também Impressora Que isso daqui Eu preciso ficar correndo atrás Pra imprimir Ah você não tem impressora Não tem impressora Não tem impressora né? Então tudo isso daí eu tô lutando aqui Pra ver se eu consigo guardar um dinheirinho Pra mim tá comprando isso daí É o meu sonho né? De tá comprando isso daí futuramente Tem o Gotino também que você conhece? Você vai desenhar ele? Cadê a foto do Gotino? Sim, conheço o Gotino Cadê a foto do Gotino? É É Então assim Contínuo Um abraço com você Sou seu fã Tá? Sempre a gente tá assistindo você aí E vou desenhar você aí Vou desenhar você Vou pôr no quadro E espero Que esse desenho vá nas tuas mãos aí Viu? Será um prazer desenhar você aí E cadê seu pai? Mostra seu pai Tá aqui? Meu pai tá aqui Como é o nome senhor? Orivaldo Orivaldo Quantos anos tem ele? 65 65 anos? É Ah beleza hein Parabéns pelo filho hein Esse aqui é um dos alunos né? Esse aqui é um dos aluninhos Gente de aula dele né? Que tem inclusive Vinha mais alunos aqui Mas precisei dispensar Por não ter um espaço né? Por não ter um espaço E o desenho João Tem que ser um ambiente bem calmo Tranquilo né? Então aqui na avenida Bastante barulho Um desenho que precisa Bastante concentração Mas estamos aí João Estamos lutando aí Vamos ver se Deus abençoa nós aí Pra gente tá fazendo um projeto social E no mesmo tempo aí Tá realizando o meu sonho aí De ter uma espalhinha aí Obrigado Obrigado a você João Tchau tchau Obrigado pela atenção Tchau João